Vamos dar um tchereque-tchek em vocês, vamos fazer exercício Pra ficar fit now Ficar fitness Mas não é brinco nem não, é fit mesmo Ficar fitness Olha eu aqui, momentos encostados Na bateria Adeus, fala aí, Curno O que você acha? Momentos estudiosos 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 aqui Eu e Papa Figo Papa Figo Papa Figo tá aqui, né? E eu Poxa, esses exibidinhos aqui, meu irmão Exibidão Que nem eu Estou aqui nesses momentos Apaixonantes Ao brincando, velho Ao brincando, galera, não, zoeira Momentos Impactantes Comigo Tá ligando Momentos, estou ligando pra você Estou ligando pra você, neném Adeus, olha aí Homem, solteirão Dá um salve aí Salve, salve, vagabundo Salve, vagabundo Desgaram Desgaram Das meninas Bora, música Qual era a música, qual era a música? Deixa daí Deixa a música seu corno, menino Deixa daí Seu corno Deixa daí A música é assim Seu corno Porque aqui Rapaz, eu levou Foi garra Não foi raça pra O cara levei e ganha Porque o corno Não foi E aí, rapaz Olha o motorista aí Deixa o carro, meu filho Cuidado a voar, viu? A voa não Sim Ó, gente Normalmente, Adelson 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 está aqui Ó, gente Adelson está aqui, beleza? Eu estou de maravilhosa aqui Tranquilo, sossegada Estou aqui sentando Nessa escola aqui Estudando Estudioso Adelson 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 Para, para, para Para Para, para Para, essa música Eu não gosto de elas Pensando em mim, não Não faz a pena Bora Bora Ô Ô, meu filho Vai estragar o vídeo, não Olha Olha Adelson Adelson Namorador Das meninas O inferido das meninas O exibidão das meninas Ah, meu Deus Estou de gás, meu pai eterno Quero cantar uma música dessa, não A ponta está queimando aí Ah, a ponta está queimando Meu coração te perdeu Ah, meu pai Estou sofrendo Vem com o seu nome O bicho estava troado aqui No meio de juízo, meu pai eterno Olha, Adelson É o cara das meninas O namorador Dois e insistente das meninas Ele é tão do jeito Quem dá um sorriso As meninas correm Da figura dele É brincando É brincando Até ser um galã Desse lembre É porque as meninas Se assustam Com a beleza dele E Adelson Olha Tipo assim, galera Tudo bem? Vai Tipo assim, ó Adelson O namorador Das meninas Adelson O namorador Das meninas O nome dele é Adelson 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 As meninas vão chegar Com esse papinho É Tudo bom, meu amigo? Beleza Beleza Você é o cara do dinheiro Botei lá aí pra conversar Tudo bom? Tudo bom? Tudo bom você? É, mas é entrevista Entrevista Fala aí, entrevista Entrevista Ô, motorista Como é que eu dirijo o carro? Diga aí Como é que eu dirijo o carro? Sem freio Como é que eu vou dirigir? Pra levar as meninas pra piscina Pra praia do Do Júlia caiu A praia do Júlia caiu Você encostar aqui não Você encostar aqui primeiro E aí, rapaz? Ah, momentos assim Soltei